Que futebol imponente! Sirvam nossas façanhas! A dupla granal chega maiúscula, com autoridade, com respeito nas oitavas da Copa do Brasil. Que duas classificações magistrais! E é claro que a gente vai debater isso, Inter e Grêmio, nas oitavas da Copa do Brasil, daquele jeito. Enquete Interativa, que está na live do YouTube, agradecendo a audiência de todos vocês na TV Bandeirantes no Rio Grande do Sul e Mundo Afora no YouTube. Quem decepcionou mais a torcida pela forma como garantiu a vaga? O Grêmio ou o Internacional? Você sabe aquela chave? Aquela chave vermelha que foi virada domingo, começou a ser virada contra o Metropolitanos, aí deu uma emperradinha, foi? Aí ela foi virada domingo contra o Flamengo. A chave emperrou. A chave trancou. O Inter conseguiu a façanha de perder para o CSA, quinto colocado no campeonatinho local. Uma das piores campanhas da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste tinha dois grupos com oito equipes. Num dos grupos, o CSA ficou em último. Era um oito, ficou em oitavo. Se sacudir a tabela, ele cai fora. Um time de Série C ganhou do Internacional merecidamente o jogo. E nos pênaltis, o Kehler destravou a chave, Fabiano Baldassio. Eu não aguento mais falar dessa chave, pelo amor de Deus. Cara, foi constrangedor. Evidentemente que a gente está feliz, eu estava extasiado depois. O Inter não ganhava desde 2019 uma decisão por pênaltis. O Kehler, que estava se inviabilizando por uma falha no tempo normal, virou herói no final do jogo. Está lindo, estamos nas oitavas. Isso é um negócio para a gente prestar muita atenção. Muito atenção. Qual é a condição do Inter neste momento, gente? O Internacional, neste momento, está classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Está bem na fase de grupos da Libertadores. E no final de semana pode pegar até um G4 do brasileiro. Ainda está tudo bem. Mas com essa instabilidade de desempenho, não vai ficar tudo bem. Ontem contra o CSA, gente, vamos ser sinceros aqui. Porque o Mano Menezes, depois a gente vai ouvir, falou muito sobre chances de gol do Inter e tal. Ontem contra o CSA, enquanto no jogo o CSA precisava dar vantagem, o CSA encurralou o Internacional. Esteve na área do Inter, criou chances, obrigou o goleiro a grandes defesas e até um frango que tomou. O Inter só foi melhor que o CSA quando o CSA fez um gol, levantou as mãos para o céu e disse Meu Deus, eu estou conseguindo levar essa partida para os pênaltis. Aí o CSA se encolheu, aí o Mano tira o Pedro Henrique, bota o Maurício no começo do segundo tempo e o Inter faz uma pressãozinha até empatar o jogo. E aí entra para mim o que é o fator mais importante. Quando a gente fala em virada de chave, nós estamos falando, César Cidade Dias, de fator anímico. Estamos falando de confiança. E é isso que nós achávamos que o Internacional teria conseguido depois do jogo contra o Flamengo. Aí ontem eu tenho um Internacional de uma instabilidade emocional incrível, que consegue fazer um gol contra o CSA e vem os 11 para trás da linha da bola e o Mano depois ainda fala de pressão na entrevista coletiva. O Internacional é um grupo, um grupo não sei se por falta de liderança, não sei se por perfil dos jogadores, é um grupo frágil emocionalmente. E isso talvez tenha uma contribuição significativa para o futebol do Internacional. Olha aqui, está desse tamanhinho. JB, quero te ouvir. Mereguete, para mim a visão é simples. O Internacional lutou, ele brigou, ele tentou de todas as formas o fiasco. Mas como tu bem disseste, eu achei brilhante, eu estou encantado pela tua frase. Mas não há mais espaço lá no guarda-roupa do presidente Alessandro Barcelos e de toda a gestão, porque não é só ele, mas tem todo mundo, todo o resto, para colocar um fiasco. Mas tu erraste. Eu sei que isso é raro. Valdar, você está aí. Eu não consigo me bordar com todo. Ainda existia... Olha, o Ribeiro está vendo o programa. Ainda existia um cantinho que não cabia um fiasco, mas cabia uma vergonha. Uma gavetinha. Isso, uma gavetinha lá do JB. Não cabia um fiasco, mas cabia uma vergonha. O constrangimento. O constrangimento. O Internacional trabalhou para o fiasco, mas ficou só com a vergonha ontem. Olha, o JB, essa tanalogia é a melhor da tua vida. Eu vou embora. Eu vou embora do programa. Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi. Acho que foi o Zé Paulo de Andrade. Acertei, não preciso mais falar. O Zé Paulo de Andrade, os maiores nomes da Rádio Bandeirante de São Paulo, que dizia o seguinte. Cara, se tu diz uma coisa feliz num programa, não tenta dizer a segunda. Se tu não é humorista e tu faz alguém rir, se tu consegue fazer ou se tu surpreende alguém, não tenta pela segunda vez. Fica nos louros da primeira. Parabéns, uma medalha. Eu até pediria agora para o Ribeiro Neto que dispensa e ia para casa. Exato. Por mim, estou indo agora. Não sei se tu vai para Santo Ângelo, no final de semana, não sei onde é que vai ser Cidreira e tal. Ele está rindo ali. Ele está rindo do Internacional. Olha ali. Não, na verdade, não é do Internacional que eu estou rindo do JB. Eu adorei, porque tu viu que tu fez uma baita frase. Ele pegou a minha analogia da... Ele se deu conta. Ele se deu conta e ela está aí. Melhorou. Ele se deu conta. Mas o César está rindo de nervoso também, pode dizer. Não, não, não. Nós vamos falar do Grêmio também. Eu acho que hoje dá para dividir... Não, eu acho que dá para dividir em dois o programa. Exatamente. Tem vezes assim que a gente acaba usando mais tempo para o Inter. Hoje dá para dividir em dois. O caso do Grêmio tem 814 assuntos para falar, né, Cidreira? É, inclusive essa aqui... Se eu não me engano, nós vamos falar do Adriel hoje também. Hoje. Se eu não me engano, hoje nós vamos falar do Adriel. Essa aqui, só para tu saber, tá? É a pauta do programa. Essa aqui é a lista dos problemas do Grêmio. Eu quero te ver muito hoje, Cidreira. Eu tive que escrever aqui, porque não tem uma lista. Mas sobre o Internacional, eu sabia que o Inter ia perder o jogo. É mesmo? Não, e eu disse aqui, às vezes a gente fala com folclore, mas eu tinha dito aqui. Porque o Inter é instável. E aí eu quero chamar uma discussão que a gente teve ontem aqui, sobre o tal ambiente do Inter. Porque ontem esse programa gastou 10 minutos aqui, com o Thay Gorgeck falando do hotel, dizendo, o ambiente do Inter mudou. O ambiente do Inter é outro. Todos estão rindo. Foram comer churrasco com os torcedores ontem. Isso não acontecia. E aí se falou, e eu disse aqui, não sabem o que acontece. Porque o Inter não é linear. E o mais triste, Baldasso, é que vocês usaram, tu e o Merenguete usaram a expressão, não, o Inter retomou a confiança. Não! O Inter não sabe o que é confiança. O Inter não é linear. O Internacional ontem jogou contra uma equipe menor, e a gente sabia, ou no caso a gente não sabia, o que o Inter podia fazer. Nenhum de nós aqui. E quando tu tem esse olhar para um time de futebol, tu simplesmente, o Inter, o Goiás, o Inter e o Goiás, vai ganhar ou vai perder? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então essa relação do Inter é que faz com que o torcedor do Inter esteja como está hoje. Preocupado e envergonhado. Porque simplesmente ele não tem ideia do que pode acontecer com o seu time. E isso mostra uma inconsistência no trabalho. Vergonhosa. Ontem foi só mais um capítulo. Olha só, eu vou chamar o Matheus Dávila para já trazer o Mano Menezes na sua primeira participação. Matheus Dávila, daqui a pouco a gente vai ter o Tiger Jank para nos dar também um pouco do ambiental. O Inter teve um embrólio lá com os torcedores, uma cena lamentável, e que eu espero que a CBF se posicione. Não é porque é contra o CSA, o adversário do Inter. Porque quando o Internacional comete esse tipo de erro ou o Grêmio, nós também falamos aqui com a mesma veemência. Dávila, tudo bem? Boa tarde a você. Vamos falar de Mano Menezes. Fala, Meneghete. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Mano Menezes ontem, de alguma maneira, comemorou o resultado. Tiger falou muito sobre esse ambiente positivo, pós-jogo. E o Mano ontem comentou sobre uma virada de página, depois da classificação mesmo que tenha sido com um grande susto. Vamos conferir. Nesses momentos a gente tem que ter uma boa dose de humildade para entender o que se passou. Eu achei que a equipe jogou bem, achei que ela criou oportunidade suficiente realmente para vencer a partida. Acho que ninguém pode dizer que ela não fez isso. E só não fez porque não fez os gols. Tivemos a primeira oportunidade com menos de 30 segundos, a primeira bola do jogo, que a Lã deixou escapar um pouquinho no domínio e aí não conseguiu concluir. Depois o Alemão, cara a cara, deu uma cavadinha e a bola saiu. Depois tivemos a Lã, cara a cara, que a bola tirou o zagueiro embaixo dos paus. Depois Pena com uma defesa espetacular do goleiro. Depois o Maurício. Então fomos criando o suficiente para vencer. E talvez essa seja a última página dessa diminuição, dessa pressão, que às vezes atrapalha um pouquinho. Porque é lógico que na cabeça dos jogadores e até do torcedor, o filme volta. Então tinha que virar essa página como a gente virou hoje. E eu tenho certeza absoluta que esse acontecimento daqui vai ajudar muito a gente passar por outras situações como essa. Com mais facilidade. Bom, se o Mano está satisfeito, deu like no rendimento internacional ontem, eu tenho que reconhecer que é seu direito. Ele tem esse direito até de fazer uma autodefesa na coletiva e elogiar o time. Mas eu não concordo. Eu não estou satisfeito. E a grande pergunta que eu tenho para fazer assim que eu conversar com algum dirigente do clube é e os dirigentes? Estão achando bacana? Gostaram do que viram em Alagoas contra um time da Série C? Baldasso. Agora é virou a página, não é mais virou a chave. Mudou o termo. Mano, não foi isso, mano. O Inter realmente perdeu esses gols que tu colocou, mas o CSA perdeu tantos quantos. E quem teve controle do jogo na maioria do tempo foi o CSA. A pergunta básica para saber se o Mano está correto ou não no que diz é o seguinte. Eu pergunto para você que está em casa. O Inter mereceu vencer a partir da ontem? O Inter mereceu vencer a partir da ontem? Não. Não mereceu. A gente pode até cogitar a ideia de um empate como algo justo. Mas se alguém tivesse que vencer, era o CSA. Então, não, Mano. Me preocupa isso, porque tu não diagnosticar por que tu perdeu é sempre o problema. E o Mano tem desvirtuado... Eu sempre gostei muito das coletivas do Mano. O Mano tem desvirtuado um pouco nisso nos últimos tempos. Mano, não. O Inter foi mal ontem. O Inter não foi bem ontem, como tu disseste. E que era uma característica que a gente sempre gostava, porque assim, o Inter, historicamente, nos últimos três anos, era o quê? Miguel e Ramirez indo mal e todo mundo dizendo. E o Inter, não, tá bem. Vocês é que não estão entendendo o processo. Aí depois, todos os outros. Eu vou me repetir aqui. O Medina naquela melancolia de final, que o Inter não identificava isso, né? Não, o Aguinho. E a gente falando, né? O Aguinho. Perdão, o Aguinho. Eu vou me repetir aqui, mas enfim. E aí, o grande lance do Mano era... O Mano chegou com lucidez, dizendo... Não jogamos bem. Ó, tô falando aqui porque a gente venceu, mas não jogamos bem. Todo mundo, opa, tem uma voz, uma liderança. Aí todo mundo dizendo, ah, a diferença é que faz. O cara é ser experiente, sabe? Tudo mais. E hoje, eu ouvia na Rádio Bandeirantes... O melhor programa da Rádio Bandeirantes. Das 11, não é o Don Zabó. O Don Zabó é um dos piores. Tem mais gente que pensa disso aqui na casa. É mesmo? É, gente grande. Boa. Das 11 ao meio-dia, Luiz Henrique Benfica comanda atualidades esportivas primeira edição. Vá lá, Esporte Band RS é o canal no YouTube pra tu assistir esse programa. E aí um comentarista, muito bom comentarista também, disse... Me agrada mais a leitura que o Grêmio faz. Ela parece mais correta. E é verdade, Meneghetti. A leitura que tu bem diagnosticaste, o Grêmio, a gente vai falar na sequência... O Grêmio chegou, Renato, a pior partida da temporada... Justamente o Renato, que é o inverso disso. Pro Renato, tudo lá sempre vem. Não gostei, falei com os caras e tudo mais. Aí, vai o Mano, num jogo que todo mundo viu que não jogou bem. Cara, o Inter não jogou nada bem. E aí o Mano disse... Fomos bem. Oito oportunidades. Criamos. O cara só faltou... Um torcedor pra mim mandou uma mensagem... Desculpa, Cedra. Desculpa o nome do torcedor que eu não lembro, mas ele vai assistir agora e vai lembrar. Ele disse assim... O Inter é um time que se adapta ao adversário. O Inter é um time solidário. Se o time contrário é bom, ele é bom. Se o time contrário é ruim, ele vai mal. Então, é sempre assim. Vai lá, Cedra. Eu vou chamar o Tag, né, Ponte César? Sabe quando que tu diz isso? E aí vocês fazem a relação com o Renato. Quando o Renato não tinha nenhum diagnóstico que estava acontecendo lá em 19, 20, 21, ele dizia isso. O Mano não tem. O Mano não tem nenhum diagnóstico. Eu vou chamar uma... Eu tenho insistido com isso. Eu sei que vocês têm o jogo do Flamengo. Vocês dizem que é uma virada anímica do Inter. O Inter tem quatro jogos. Tu acha que é o famoso não sabe por que ganha e não sabe por que perde? Não tem a mínima ideia. O Inter tem quatro jogos eliminatórios. Dois com Caxias e dois com CSA. Um foi 2x2 e o outro foi 4x4. Não, o outro foi 2x2 também. Caralho. São dois jogos, Baldasso. Quatro jogos contra Caxias, que é Série D, e contra CSA, que é Série C. Tem razão. E o Inter empatou 2x2 em 180 minutos cada um. E os caras vão me dizer que o Inter está bem. Ah, para! O Taigo Jank aí, Maceió, deve estar fazendo já o check-out dele. Vai acompanhar agora o Grêmio em Cuiabá. Nos reporta este ambiente do Internacional após uma suada classificação. Tudo bem, Taigo Jank? Boa tarde. Tudo bem. Tudo bem, Meneghete. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui do Dona Zabola. Vou relatar primeiro este ambiente que eu vi no vestiário do Internacional. E a gente esteve muito presente no vestiário do Internacional depois da classificação nos pênaltis. Até pela estrutura ali do Rei Pelé, a gente pode acompanhar muitos bastidores e bem de perto, tá? Primeira coisa que eu destaco, Meneghete, é que o clima no vestiário, ele era de euforia. Mas eu explico, não pela atuação. Euforia porque o Inter se sentiu muito aliviado. Os jogadores, principalmente, se sentiram muito aliviados e satisfeitos por terem vencido uma disputa de pênaltis. Algo que não acontecia em 2019 e algo que o próprio Mano Menezes relatou era um peso dentro do vestiário, era um peso dentro do ambiente do Internacional. A gente, por exemplo, e ao ouvir as entrevistas, a entrevista do Mano Menezes, a entrevista do René, quando a gente ouvia as sonoras, talvez dê para pegar no fundo uma música, uma gritaria, porque o clima no vestiário era esse, depois da classificação, tá? Os jogadores muito eufóricos, vibrando bastante com a classificação nos pênaltis. Do ponto de vista da direção, eu vi primeiro um alívio porque o Inter poderia ter sido eliminado, mas da parte do Mano e da parte de algumas pessoas, também um alerta de, olha, não foi tão bom assim e o entendimento, e aí acho que diverge um pouco de vocês do que o Inter enxerga desse jogo, o entendimento que preocupa o Internacional é o fato do Inter não ter marcado os gols. Isso pegou bastante. O Inter se mostrou muito preocupado com o fato de não ter aproveitado as oito oportunidades que o Mano citou, que a equipe criou ao longo da partida. Mas, se tu me perguntar como estava o ambiente do vestiário, alívio e euforia, principalmente euforia, muita comemoração, vibração dos jogadores depois da classificação contra o CSA, meu irmão. Eu entendo que seja legítimo esse desabafo numa classificação por pênaltis. Agora, o Internacional tem que saber, e aí é todo o contexto, diretivo, comissão técnica e grupo de jogadores, que a classificação alcançada contra esse CSA de Série C do Campeonato Brasileiro, ela foi de forma constrangedora. Então, ok o alívio, tirar o peso da definição nos pênaltis, mas não pode ser de comemoração de celebração. Alguém tem que dizer isso para eles. Eu não sei quem é que vai dizer isso para eles, mas eu não imagino que nem o Felipe Becker, nem o William Thomas consigam se expressar assim para os jogadores. Se não em Maceió, no voo, no aeroporto, na concentração sábado de noite, beleza, nos classificamos, parabéns, ganharam nos pênaltis do time máximo do CSA. Mas, gente, a nossa obrigação enquanto clube, enquanto investimento, era ganhar os dois jogos. Ah, empatou o segundo jogo, ganhei no Beira-Rio por 3x0, empata o segundo jogo com o time misto. Essa era a obrigação do Internacional. Não adianta dizer que o futebol está nivelado, que é difícil, que quem vai no Nordeste tem dificuldade. Não adianta esse discurso. Um tem um investimento de milhões e o outro de réis, de cruzeiro. Ele tem uma diferença grande de capacidade de gerir futebol. E o Inter, Baldassi, na minha opinião, tem que saber que ganhou nos pênaltis, podendo ter perdido o jogo por mais, inclusive. Eu não tenho problema nenhum com a euforia, entusiasmo de depois do jogo. Eu estava exatamente assim ontem também. O que me preocupa é que todo o contexto do Internacional está passando a imagem e não parece ser só um discurso público de que acham que tudo está bem. Eu mesmo aqui desenhei o panorama para todos vocês que estão assistindo. Estamos nas oitavas da Copa do Brasil, Libertadores começamos bem, começamos a encaminhar já uma classificação e no Brasileiro, final de semana, brigando pelo G4. Isso não é para achar que está bem. Isso é para te dar tempo e alívio para corrigir o que tu não tem. Gente, o Internacional de 2023 é de futebol paupérrimo, com uma ou outra exceção. E o jogo contra o Flamengo é uma exceção, é uma ilha, num oceano de mediocridade do Internacional em desempenho em 2023. Ou o Inter corrige isso, ou essa situação confortável nas competições que eu estou colocando aqui não dura mais duas semanas. Não dura mais duas semanas. Me preocupa exatamente isso. O Internacional em suas manifestações públicas de dirigentes, do treinador e de jogadores não nos passa a imagem de preocupação em relação ao mau futebol apresentado. Eu vou dar algumas informações misturadas com análises. Por exemplo, no geral, o Inter, os jogadores do Inter, sempre quando jogavam mal, os jogadores sabiam. Muito raramente compravam o discurso que era da direção. Mas desde o começo, a direção sempre falou, não, porque está bem, vamos lá. Talvez era a forma que eles encontravam de comunicar, que eu até não concordo, mas era a forma. Mas no geral, os jogadores sabiam. E isso é informação. Ontem, por exemplo, eu falei com duas, três pessoas que estavam lá em Maceió e os caras sabem que eles não foram bem. Eles sabem. Eles sabem. Eles sabem, Valdós. Eles sabem que foram mal ontem. É que assim, vamos lá. A discussão não é saber se foi mal. Saber que foi mal qualquer criança de um ano que sabe falar. Não, humano não. Não, humano está fazendo. Não, discurso do humano, pelo amor de Deus. Não, não sei não. Tá, deixa eu só concluir meu raciocínio. Eu sempre falo isso. Você perdeu o jogo. Eu aprendi isso com um cara que fez um raciocínio que é verdade. Um cara de um clube. Ele disse assim, cara, tem 40 bonecos dentro do vestiário. É muito difícil chegar e dizer assim, ó, o vestiário inteiro pensa isso. Se nós quatro aqui discordamos tudo. Então assim, as pessoas com quem falei no Inter disseram, cara, não jogamos bem, não foi um bom jogo. No geral, em linhas gerais, os jogadores, eles têm essa noção. O meu problema no Inter era sempre, a direção achava que estava tudo lindo e maravilhoso e que as coisas iriam acontecer. Só que nesse meio tempo, quando chegou o humano, e aí lembra que a gente dizia, ah, entregou o vestiário para o humano e para o alto-horo e agora vai mudar. O humano era o cara realista. O humano era o cara que dizia, não está... Então assim, tu pegava, ficava dois a um. A direção achando que está tudo lindo e maravilhoso, os jogadores tendo noção que não está bom e o humano noção que não está bom. E aí, esses dois lados aqui se juntaram e foram. O que me preocupa hoje é, os jogadores, pelo menos os que eu consegui ter contato, eles sabem que eles não foram bem. Só que aí, a gente não teve manifestação dirigente ontem, pelo menos publicamente. Eu até vi que o Tagano lançou um vídeo no canal dele, a dupla. Só que o humano... Cara, o comportamento do humano está muito estranho. Por que o humano mudou? É, porque aí, Mirag... Aí é que está. O humano nunca comunicou desse jeito. Coisas que tu acha que tu começou a construir, se desmontam de um jogo para outro. Por exemplo, esquema com três atacantes. Ontem o Internacional não mantinha a bola na frente. O esquema com três atacantes não funcionou. O Pedro Henrique não conseguiu jogar. A bola batia e voltava e só o CSA jogava. Aí o humano bota dois atacantes, tira o Pedro Henrique, coloca o Maurício e o time melhora. Não sei se já não vai mudar o esquema de novo. Individualidades. Aí tu pega o Igor Gomes e o Campanharo, que apareceram como gratas surpresas. Ontem foram horrorosos, os dois em campo. Então são coisas que tu constrói um jogo, desmonta no outro. Vem no outro, muda o esquema, dá certo num jogo, achou o esquema. No outro jogo se desmonta de novo. É aquilo que o César falou e denominou como instabilidade. Instabilidade. O Inter é uma imensa instabilidade. Eu sei que o Tagano quer falar. Eu queria só que tu puder responder quantos jogadores humanos devem preservar contra o Goiás no domingo, Tagano. Por favor. Muitos, muitos, tá, Meneghete? Depois eu posso até ampliar, mas assim, ó, eu acho que de metade pra cima do time do Internacional vai mudar em relação ao que teve aqui em Maceió e do que vai ter domingo contra a equipe do Goiás. Só sobre o raciocínio do JB, Meneghete, eu queria pontuar uma coisa. Eu conversei com alguns jogadores do Internacional ontem também, teve a entrevista pública também do René, dirigentes, treinador. Eu achei ontem o vestiário alinhado no discurso, tá? O que a direção pensa é a mesma coisa que o Mano pensa e que os jogadores pensam, tá? E aí, assim, existe uma meia concordância. O JB destaca da preocupação. Sim, existe uma preocupação e, sim, existe uma admissão de que o Inter cometeu falhas. O ponto de discussão, eu acho, dentro do que vocês estão opinando aí é, aonde houve essas falhas? O Inter está entendendo que a falha está no acabamento. A falha está no aproveitar as oportunidades. Esse é o discurso que eu ouvi do René, que eu ouvi de jogadores fora do ar, que eu ouvi da direção e que eu ouvi da comissão técnica. Todo mundo foi na mesma linha. De que a atuação, o desempenho, ele não foi ruim, só que o Inter está vacilando. É isso que se entende hoje no vestiário do Inter, o que gera uma preocupação. Então, assim, sim, eles estão preocupados porque sabem que não estão indo bem. Só que a questão é, aonde eles acham que não estão indo bem? Qual o diagnóstico que se tem no vestiário? O diagnóstico que se tem no vestiário é de que o Inter está vacilante, perdendo oportunidades, vacilando defensivamente em lances pontuais e, por isso, perdeu o jogo aqui em Maceió. Meio time preservado domingo contra o Goiás, Targaryen, é isso mesmo? É daí para mais, tá, Meneghete? Olha só, vamos em nome a nome, tá? O John deve jogar domingo. O John deve jogar domingo porque a ideia era dar minutagem para ele na Copa do Brasil. De novo, não se deu. Acredito também por um caráter decisivo do jogo que se apostou no Kehler. Mas o John deve ter oportunidade no domingo contra o Goiás. Bustos vai ser titular domingo também. Para ter ritmo de jogo, para adquirir esse ritmo de jogo. Ele não está 100% ainda, mas já está muito próximo disso. Mercado volta ao time. Vitão, acredito que jogue. Acredito que o Vitão não vai ser preservado. E aí René na lateral esquerda. O meio campo vai mudar, tá? O Campanhar não vai jogar domingo. O Campanhar, o Mano tem uma preocupação com ele em relação à questão física, a adaptação física dele vindo da Turquia para o Brasil. Entende que já excedeu a carga de jogos. E até na entrevista coletiva ele falou que mudou a alteração. Ele ia tirar o Wanderson e botar o Taolara. E mudou a alteração por medo do Campanharo sentir uma lesão que o tirasse da partida. Então o Campanharo não joga domingo também. Acho que o Depena pode voltar ao time na vaga do Johnny. O Alan Patrick com certeza não joga também, por desgaste. Já saiu mais cedo, inclusive, com cãibras na partida de ontem contra o CSA. O Maurício vai ser titular. Não sei se o Pedro Henrique joga. Tem até uma situação curiosa de como foi a alteração do Pedro Henrique. O Pedro Henrique falou para a gente uma coisa, o Mano Menezes falou outra. Acredito que o Gia Dias vai ter espaço. É um time quase reserva do Inter no domingo contra o Goiás. O Mano disse que pelo desgaste físico e emocional do time na partida contra o CSA, ele faria essas mudanças. Então eu estou apostando em muitas preservações mesmo no jogo de domingo, Beneguete. Um abraço, Tiger. Bom trabalho para a Rádio Bandeirantes em Maceió e depois em Cuiabá. Valeu, abraço. Agora vou para o aeroporto pegar o voo rumo a Cuiabá. Deve chegar lá por volta da meia-noite de sábado. O Grêmio chega amanhã à tarde na capital do Mato Grosso. A gente acompanha tudo na Rádio Bandeirantes. Um abraço. CCD, vamos mudar o rumo dessa prosa. Vamos virar a página. Vamos para a página azul do nosso livro. Nosso livro está meio amassado. Nosso livro está meio embrulhado. E o ABC quase complicou a vida do Grêmio, César. Beneguete, assustador. Quando, vou dar uma dica de algo que eu aprendi em futebol. Quando tu usa a mesma receita, tu consegue curiosamente receber o mesmo resultado. Muito bom. Se tu bota chocolate no bolo, tu vai comer um bolo de chocolate. Muito bom. É um negócio meio curioso, mas é verdade. Tu planta batata, tu colhe batata. Tu não colhe outra coisa. O Grêmio ontem deu sinais de algo que eu não quero lembrar. O Grêmio ontem foi mal taticamente, mal tecnicamente, mal fisicamente. E o Grêmio mostrou algumas situações que precisam obrigatoriamente de correções. Obrigatoriamente. Eu digo aqui que o Renato é o centro de inteligência do Grêmio no sentido de força com a torcida, de tudo que ele representa. Pois ontem até o Renato errou. O Renato colocou mais uma vez o Bitelo como volante, dessa vez do lado do Darlan. Darlan, que estava em 2021. Em determinado momento ele botou o Lucas Silva, que estava em 2021. Aquela dupla de volantes ali, Lucas Silva e Darlan, eu já vi em outras oportunidades. E já deu errado. E já deu errado. Aí em determinado momento do jogo, Mineguete, o João Pedro, que vinha saindo do DM, machucou. O João Pedro machucou vindo do DM, o Fábio machucou vindo do DM, o Pepe machucou vindo do DM, o Ferreira machucou vindo... Mas não iam mudar o DM? Aí tu olha para o campo, o Bruno Vini está fora do peso, o Vina está fora do peso, o Cristaldo está fora do peso. Eu quero saber quem é o nutricionista do Grêmio, para a gente dar comida para o Baldasso, para ele engordar de novo. Porque os caras estão fora do peso. Essa receita, Renato, deu errado, meu. Já deu errado. O que está acontecendo? Desmancharam o Grêmio. A gente elogiou o Grêmio três meses aqui, porque estava tudo bonitinho, os caras fininhos, parecia o JB. Tudo fininho. Aí os caras começaram. Cara, o Grêmio se desmanchou ontem. O Grêmio foi dominado em Porto Alegre para o poderoso ABC de Natal. Aos 44 nós tomamos uma bola na trave, Meneghete, que era pênaltis. Dentro da arena. Estava 0 a 1. Estava 0 a 1. Estava. Estava 0 a 1. O cara dominou a bola no peito, na linha da pequena área, deu uma virada, bum na trave. O meu goleiro, o Chapecó, o gol que o Grêmio tomou. O meu zagueiro, o Meneghete. Sabe aquele cara que joga no Assunção com 58 anos? Sabe? 58. O cara disse, pô, não tem ninguém hoje. Sabe de tarde? Não quer? O meu zagueiro está pesado, cara. Não, não, não. Tudo bem, mas o Bruno saiu na caça quando não derrubou. E aí ele dá um chute cruzado assim, no canto do goleiro. O meu goleiro, meu goleiro tem os braços curtos. Mas é que o melhor goleiro não estava jogando, né? Não interessa, o goleiro. Depois nós vamos falar nisso. Depois nós vamos falar nisso. Depois nós vamos falar nisso. Eu acho que o Adriel, eu acho que o Adriel cometeu uma falta gravíssima. Jogou a camisa do Grêmio no chão. Ele deu um tapa lá na porta do vestiário e falta gravíssimo. Tem que ser punido. O Gabriel, acho que agora são seis meses. Agora são quatro. Não é ironia. Não, não, mas não é ironia. Olha lá o lance. Vai, isso aí. Não, só não é ironia. Se o que ele fez foi para afastamento, que eu não sei. Não, não. O tapa na porta que o Adriel deu tem quatro coletivas do Renato agora sobre isso. Não, não. Vamos parar de ser irônico. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês estão muito irônicos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a análise pode ser um pouco mais ampla. Do Grêmio pós-galchão. Sentiu uma crítica ao teu pernão? Depois da tua análise limitada. Acho que é um racha aí nas transmissões. Isso que eu falei aqui é pior do que o não me fiz entender do Ribeiro Neto. Que chama todo mundo de imbecil. Ei, Manosso, depois dessa questão rasa que tu colocou, eu vou entrar na profundidade. Cara, como o Ribeiro Neto é marcante, a gente passou a semana inteira falando dele. Não, não, nós passamos a semana inteira falando do Adriel. Não foi do Ribeiro Neto. Não, não foi do Ribeiro Neto. Deixa eu... E hoje eu vou falar de novo. Deixa eu dizer o seguinte. O Grêmio pós-galchão é pobre. O Grêmio pós-galchão é pobre. E no gauchão a referência era um Inter depauperado e adversários bem menores. O Grêmio joga contra o Santos. O Grêmio joga contra o Santos e faz uma partida com dificuldades e vence. E todo o contexto gremista comemorou isso. O Grêmio pega um cruzeiro que nós sabemos que será de meio de tabela do brasileiro e é encaixotado pelo cruzeiro. E o Grêmio ontem tem uma partida na Copa do Brasil. Depois de vencer lá, tudo bem. Mas o Grêmio tem uma partida na Copa do Brasil em que todos os gremistas ficaram assustados. O César fala de algum tipo de falência em relação a tudo que tinha sido construído. Mas eu quero saber de diagnóstico. Eu quero saber de diagnóstico. Mas o diagnóstico eu tenho. Porque tem tantos desfalques assim para ter acontecido isso. Ou nós nos enganamos com o Grêmio lá? Não, não. O diagnóstico eu tenho. O Grêmio jogou bem em alguns jogos. O Grêmio jogou bem. O Grêmio fez construção coletiva. Qual é o diagnóstico? Claro, do time. O Grêmio tinha problema com o extrema que procurava todo tempo o extrema jogando na esquerda. Aí o Grêmio botou o Vina, o Cristaldo e o Bitelo com dois volantes. Os dois volantes estavam no banco ontem. O Renato ontem, Meneghete, é que não deu muito tempo. Mas em determinado momento do jogo ele viu que estava com dificuldade. O Bitelo ontem, ele deve ter corrido uns 30 quilômetros. Só que ele correu mal. Sim, jogou mal. Ele corria por tudo que era lugar. Porque estava ele e o Darlan. O Darlan não dá um passo para frente. Então é o Darlan dando aqueles tapinhas, pedindo a bola. Mas ele parece que está jogando minijogos. Então não adianta. Futebol tem uma goleira de um lado, uma goleira do outro. Tem que jogar para lá. Entendeu, Meneghete? E aí o que faz? O diagnóstico está claro para mim. Está claro para mim. O Renato fez isso ontem e depois botou fora. Uma hora ele tira o Natan. O Natan. E bota o Lucas Silva. Quando ele faz isso, ele traz o Lucas Silva para dentro. Joga o Darlan um pouquinho e bota o Bitelo lá fora. O Grebelhora. O Grêmio começa a criar. E aí o diagnóstico. Aí está o diagnóstico. Só que 10 minutos depois, ele bota o Vina e tira o Darlan. Quem é que volta? O Bitelo volta. E olha de novo. Tomamos. Olha só. Eu quero só dizer o seguinte. Eu acho que o Renato está enxergando o jogo com o ABC. E o Renato, na minha opinião, só fez aquele discurso. O Renato foi muito bem, tá? Daqui a pouco a gente vai reproduzir o Renato. Foi muito bem, eu acho, na coletiva. E o depoimento que o Dávila nos trouxe ontem e hoje na Rádio Bandeirantes, de que o Grêmio sabe que se classificou de forma constrangedora e o ambiente era de derrota. Apesar da classificação, o ambiente é de eliminação. Eu acho mais saudável este ambiente do Grêmio do que o da celebração do Inter. Mas o Renato fez uma leitura do jogo. Se o Grêmio tivesse sido eliminado, na minha opinião, ele não faria aquela leitura. Ele faria a leitura do A Bola Não Entrou. Mas não é essa a crítica ao Renato. A crítica é ao Renato e ao Grêmio. O Grêmio vem de três partidas em que os resultados foram melhores que o desempenho. Eu já tinha falado aqui pra vocês o Santos. O Grêmio ganhou outro Santos. Não era jogo pra ganhar. O Grêmio perdeu só por 1x0 para o Cruzeiro. Placar daquele jogo moral, na minha opinião, 3x1 pro Cruzeiro. Esse era o placar justo. E ontem, como o Cedra falou aqui, ainda que o Grêmio tenha criado, o Soares fez uma linda jogada, dá uma meia-lua e o goleiro faz mágica, o goleiro do ABC, tá bem. Mas o ABC jogou com uma tranquilidade que eu esperava que o Grêmio tivesse. Com a vantagem do 2x0 no primeiro jogo. E o Grêmio tava um tanto afoito, atabalhoado, e assim tomou o primeiro gol num erro de marcação defensiva. Eu tenho que ver de novo o lance, mais vezes, pra saber se o Grêmio falhou efetivamente ou não. A bola não é uma bola impossível, mas também não é uma bola assim tão fácil. Mas o Grêmio tem que enxergar que não jogou bem contra o Santos, que não jogou bem contra o Cruzeiro, e que mais uma vez não jogou bem contra o fraquíssimo ABC, Santos. Mas é evidente, evidente que precisa saber. Eu não acho que contra o Santos o Grêmio tenha jogado mal, tá? Eu não acho que tenha jogado mal. Agora, ontem não é jogar mal o Meneghete. Porque o jogar mal, o Grêmio tá com crédito, o Grêmio ganhou o Galchão, o Grêmio ganhou do Internacional, o Grêmio precisava rever algumas coisas, tá tudo certo. O que me assusta ontem é essa repetição de coisinhas, entendeu? O Vina, o Vina tá pesado, o Bruno Vini tá pesado. O Bruno Vini, ele é forte, né? Entendeu? Ah, eu também sou, entendeu? Não é forte. Ah, mas ele tá voltando de um tempão. Eu sei disso. Mas, cara, eu não tô falando do Grêmio. Não, não, é que assim, até... Entendeu? Eu não tô falando do Grêmio. Aí tu pega, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tô dizendo recuperação, futebol, cara. Eu não tô falando de futebol competitivo. Fala, JB, tu não falou isso. Não, é que me mandaram uma foto do título do Grêmio e realmente o shape do Bruno Vini, eu sei que faço alguns dias já, mas ele é bom, só que ele é musculoso. Então, como ele é muito musculoso, ele é pesado. Se tu olhar assim, ele não parece ter percentual de gordura alta. Ah, ninguém vai falar do 9. O 9 foi bem ontem. É isso que tem que... O gol do Grêmio ontem. Sabe por que o Grêmio empata o jogo ontem? O Grêmio ontem é exatamente isso. Tu vai falar do 9 do Grêmio, né? Jogou mal. O Soros fez a pior partida do Grêmio ontem, tá? Pior partida. Ele foi o melhor jogador do Grêmio. Tá, tudo bem. Não, mas é falar do 9, é que... Não, eu não acho que ele tenha feito a pior partida ontem. Não, uma outra partida ontem. Eu gostei do jogo dele. Muito mal, Maneguer. Só que ele, muito mal dele, é o cara que faz a jogada pra fazer o gol, que bate na cara do goleiro, é o cara que dá o passo pro gol, porque ele brigou aos 50... 48. Aos 48. O Grêmio tem os caras de 25 anos, o... vou dar o... sério, Vina, Natan e Cristaldo. Eu tenho curiosidade de ver eles treinando. Ah, o Cristaldo eu tô quase concordando com o Ribeirinho, que é vagalume, né? Tô quase concordando. Só pra eu desenvolver minha tese, tá? Só pra eu desenvolver minha tese aqui. Cara, na boa, eu vou ser bem didático aqui. Não adianta o JB ser maravilhoso e errar a informação. A minha principal função na vida é dar informação. Não adianta o Meneguet ser um cara brilhante e não apresentar bem o programa. Ele parte como apresentador do programa. É a principal função dele. O Soares. É impossível alguém dizer que ele não se conecta com o jogo. Que tipo o Cristaldo brilha e apaga, brilha e apaga. Vagalume, como diria Ribeiro Neto. Quase que tendo que me render a tese do Ribeiro Neto, tá? É impossível dizer que ele não tá bem fisicamente, que ele não se entrega, que ele não corre, que ele não... É impossível. Que ele não tem qualidade, que ele não é inteligentíssimo pra jogar. Mas a realidade é, ele ontem, inclusive uma hora furou em bola que é o sentado. De uma jogada que antes até tem o mérito dele, porque vai na linha de fundo, ele dá um drible curto. E eu disse assim, golaço. Errou. Depois chega na cara do goleiro, erra. Depois, em outras tantas oportunidades, ele também faz quase gol. Só que, cara, assim ó. O centroavante do Grêmio custa 2 milhões e 200 mil com impostos. 300 mil dólares na conta dele, líquidos de impostos por mês. 300 mil dólares. 1 milhão e meio de reais pra ele fazer gol. Eu não tô dizendo que o Soares é ruim, que ele tem que sair do time. Eu não... Ó, presta atenção. Eu não estou dizendo, pra pegar um recorte errado. Eu só estou dizendo que eu espero, do meu 9, que ele faça o gol. E ele não está fazendo o gol. Isso me preocupa. Sabe por que o Grêmio não faz? Eu só quero dizer o seguinte, só sobre o que o JB tá falando, que eu concordo. O JB tá, concordo. E acho um assunto de ser justos. Porque se fosse o Diego Souza que jogasse como o Soares jogou ontem, se fosse o Luiz Adriano ou o alemão, nós criticaríamos. Então, não é porque o Soares é o Soares. E todo mundo aqui, nesse espaço, nesse programa, já falou o quanto ele representou pro clube, o quanto ele fez o Grêmio subir de patamar. Isso aí já tá registrado e ninguém vai desmanchar mais o que o Soares agregou de grandeza pro Grêmio. Agora, a avaliação dentro de campo é que, de uns tempos pra cá, ele caiu de produtividade. Especialmente porque ele está errando gols. Especialmente por isso. Eu tenho... Eu vou... Eu me arrisco a dizer aqui, tá? Tu tira o Soares do processo do Grêmio hoje, o time do Grêmio é 40% menor. Não? Concordo com o time, tá bem? E o time do Grêmio jogaria... Mas isso não quer dizer que ele tá jogando bem, né? Jogaria... Não, mas é pra te ver o tamanho dele. Não, mas isso não quer dizer que ele tá jogando bem, César. É que tu tem uma dificuldade pra criticar o Soares, César. Não, não é. Tem uma dificuldade. Não é. É que eu tô vendo o que tá acontecendo dentro do Grêmio. Por exemplo, Meneghete, o Soares ontem jogou 90 de novo e aos 50 ele roubou uma bola de um cara brigando com o zagueiro e deu o passo pro gol do Grêmio. Tá, mas é que tu entende o seguinte. Eu sei. Ele tá fazendo a outra... Assim, o JB... Eu não tô fazendo a parte das teses brilhantes. E eu tô super bem. Tu tá dizendo, ah, o JB tá errando toda a informação, mas ele tá fazendo a tese brilhante. Eu não acho que é excludente. No futebol não é excludente. Eu te entendo que não é. E no jornalismo também não é. Só que aí os caras vão chegar pra mim e vão dizer assim, olha só, então tu vira só debatedor e ele para de dar... É que, César... De dar a informação. A minha principal função é informar. A principal função do Meneghete aqui é apresentar. É que, César, tem uma hora... Tu não pode fazer o primário ruim. Eu me surpreendo com o JB fazer essa crítica. Eu me surpreendo. Isso é um elogio pra ele. Porque tem um conceito entre os gremistas que o Soares não pode ser criticado. Qualquer comentário que tu faça, ou em rede social, ou aqui no programa, ou na rádio, bandeirantes... Olha, mas o Soares e tal... Nossa Senhora! Quer dizer, o Diogo Barbosa pode ser criticado. O Grande pode ser criticado. O Soares, que tava numa fase técnica ruim, não pode... Mas por quê? Tem um contrato dele que não é. Não, mas é que o histórico pesa, né? É que eu preciso... Claro que pesa. Não, não, não. Mas é que a gente já fez todos os elogios ao Soares. Não, eu sei, mas é que o histórico pesa, o cara já aprovou. Ele só tá numa fase ruim. Não, não, mas eu não... Tem diferença. Não, mas eu não tô fazendo isso. Eu tô tentando ver o Grêmio como um todo. Sim, é que tu... Eu tô vendo o Grêmio como um todo. Eu também. O Grêmio, tu tira o sujeito esse que tá jogando pouco, ou do ponto de vista técnico, não tá num bom momento. Cara, desmancha. Ontem, por exemplo, ontem, por exemplo, o Grêmio não conseguia sair jogando. Aí os caras davam um balão, a jogada começava porque ele começava a jogada lá na táctica. Eu entendo. Eu vou forçar, mas... Eu não tinha nada. Eu vou forçar, mas eu acho que dá pra entender se a gente fizer um... O Grêmio, no ano passado, se tu tira o Diego Souza, talvez nem subisse. De tão relevante que foi a contribuição do Diego Souza. Só que se tu olhar de uma maneira mais isenta, tu vai ver, tá, mas mesmo assim é pouco. É isso que eu tô dizendo do Soares. Se tu tirar o Soares do time hoje, no caso, hipoteticamente, vai ficar horrível. Só que mesmo assim, o que o Soares tá dando, pra mim, ainda é pouco, porque eu queria dois gols ontem. Davila, vamos colocar o Renato aí pra analisar o jogo. Vamos, Meleguete, porque se o Renato estivesse aí sentado na bancada com vocês, ele estaria concordando, tá? Ele estaria criticando o time. Porque foi basicamente isso que ele fez ontem na entrevista coletiva. O Renato não gostou nada da exibição e classificou dessa forma. Vamos acompanhar. Hoje foi a pior atuação da equipe do Grêmio sob o meu comando. Já falei bastante coisa no intervalo do jogo. Hoje a gente não fez nada certo. Damos muito espaço ao adversário. Marcamos longe. O adversário foi crescendo, crescendo. Achou o gol. Eu havia dito pra ele durante a semana toda, hoje mesmo na pré-eleção, que o jogo era perigoso. Mas meio que alguns jogadores sentaram, digamos assim, no placar de 2x0, achando que não poderia acontecer e aconteceu. Aconteceu o que a gente não queria, por méritos do adversário e por falta de concentração nossa. Hoje deu tudo errado. Deu tudo errado porque realmente a gente deixou de fazer as coisas. E deixamos de fazer as coisas e deu no que deu. Sofremos num jogo que não poderíamos sofrer de maneira alguma, até porque o adversário não estava completo. Os jogadores do Grêmio têm parcela de responsabilidade por essa atuação de ontem e pelas outras. Aí é uma opinião pessoal minha, de Virgo César, que o game não foi bem. JB, eu não achei legal o Renato responsabilizar apenas o grupo. E tu é o maior crítico disso quando algum treinador age assim. E foi o que ele fez. Os jogadores, ele não falou salto alto, mas entraram, não entraram concentrados, entraram sentados em cima do 2x0, isso ele falou. Eu gostei do ambiente do Grêmio que o Dávila reportou, o ambiente de quem se classificou com cara de derrota. Embora o Grêmio não tenha perdido o jogo, mas com cara de derrota. E isso eu acho que é bom o Grêmio saber que chega nas oitavas de forma constrangedora contra o ABC. Mas o Renato responsabilizou apenas o grupo. Ele não assumiu a parte dele. Não, eu concordo, concordo. Mas há também, aí é aquela história que eu falei de histórico também. Há também um histórico. Poxa, não é sempre que isso está acontecendo. Foi um jogo pontual. Foi uma situação pontual. Eu não, o Grêmio, o Baldassio até foi, acho que foi demasiado. Ah, o Grêmio, qual é o termo? É pobre depois do Campeonato Gaúcho. Eu acho demais, assim, eu acho muito forte. Porque assim, também não dá para se iludir. Era porque, eu insisto, tá? O Grêmio conseguiu montar um time no Campeonato Gaúcho e esse time vai disputar. Só que também a gente começou a ver o Campeonato Brasileiro e disse assim, ah, beleza, agora vai, vai, vai. Nesse programa aqui tinha gente dizendo que talvez dá para tentar título brasileiro. Não, aí perde para o Cruzeiro, que é uma coisa, entre aspas, normal, que eu achei bom o time do Cruzeiro, tá? Achei bom, bom, é um bom time. Acho que é fraco. Hã? Eu acho que é fraquinho. Não, tudo bem, eu achei um bom time. Décimo terceiro. Aí tu vai dizer, ah, não, mas é um time brigador, mais lutador. Sim, mas aqui isso são virtudes de um time de futebol. E aí eu achei um time bom. Aí a gente começa a fazer, ah, cara, o Grêmio é isso aí? Ontem. Tá, mas vamos lá. Não, peraí. O Grêmio é isso aí, vírgula. Não tem como ser muito mais. Tá? É muito mais. O que é isso aí? Hã? O que é isso aí? É um time que vai ganhar, perder, se for. Se for uma pré-libertadores, beleza. Só que ontem, ontem, eu acho que o diagnóstico está certo. Ontem, especificamente, eu acho que... Tá, vamos lá. Quem é que está fora do time do Grêmio lesionado, que não está podendo jogar nesse momento? O Grêmio não tem os dois volantes, só. Tá. Três volantes. Que faz muita diferença. O PP e o Carvalho. Só jogam dois. Só jogam dois. Isso é grande. Isso é significativo. Isso é um setor inteiro, que é a abertura do meio campo. É um setor inteiro. Isso tem que ser contado. Vamos colocar o... O que é isso aqui? Guerra? Falará? Como é que é isso aqui, Pedro? Me explica isso aí. Ah, tá. Então tá bom. Vamos lá, Matheus Ávila. Vamos, Meneghete. Porque eu quero falar aqui sobre a situação de Adriel. O presidente Guerra falará nos próximos dias. Foi a promessa feita pelo Renato. E ontem nós tivemos mais uma página de toda essa polêmica envolvendo o goleiro gremista. Dessa vez na relação até mesmo com o torcedor. Porque teve essa cena do Adriel jogando o colete no chão, saindo correndo do gramado. E aí lá na zona mista aconteceu esta cena aí. Ele dá um tapa na porta que dá acesso ao corredor que fica o vestiário gremista. É um tapa muito forte. Assustou até o segurança do Grêmio. Ele não estava esperando. Olha ali, os funcionários do Grêmio ficaram meio perplexos com a postura do jogador. E isso gera mais falatório, mais uma polêmica. E o Renato foi questionado. E ele respondeu dessa maneira. Eu não falo sobre Adriel. Quem vai falar pra vocês durante a semana, amanhã ou semana que vem, é o presidente. É assunto de presidente. Eu já falei com todo respeito. Você pode fazer outra pergunta. Mas nesse assunto a minha cabeça está encerrada. Não vou ficar me desgastando com o assunto toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. É com o presidente. Eu tenho que cuidar do meu grupo. Ele faz parte do grupo. Eu já falei pra vocês. Cada jogador, ele é responsável por si próprio. Acontece no futebol e é normal o desabafo do Adriel dar um tapa na porta. Só que eu acho que ele hoje, se ele tem boa cabeça, se ele é educado, ele chega pro segurança e pede desculpas. Ele deu um susto no segurança. Que tá ali pra cuidar dos jogadores do Grêmio. Ele dá uma paulada. O termo é outro na porta. Faz um barulho. O segurança toma um susto. Qual era o canto que a torcida tava gritando pra ele na beira do campo? Do outro lado dele. Tava no extremo dele. Tava dizendo pra ele ir embora. Isso. Então, gente, você que tá assistindo. Ah, meu Deus. A atitude dele bateu na porta. Vem cá, aqui no programa nós temos quatro Madre Tereza de Calcutá aqui no programa. O Baldasso na mesma situação que ele não tem nada de um tapa na porta. Ele não tem nada de um tapa na porta. Ele dá um tapa na porta porque a torcida tá xingando ele por conta de tudo que expuseram ele. Não tem nada errado nisso. Essa, Meneghete, eu queria sobre isso. Falar um pouquinho do que aconteceu. Tu tem um minuto pra falar um pouquinho. Há um minuto. Eu tava no estádio ontem. Tu sabe o tempo do programa do programa. Desde o início, a torcida se posicionou contra o Adriel. É. Vaiou na escalação do time reserva. Depois, quando ele foi aquecer lá, vaiou. Depois... Então, tem um processo de incomodação da torcida com todos os episódios. A torcida hoje tá muito próxima das informações, Meneghete. Então, a torcida tá vendo o que tá acontecendo. E aí eu tô com o Renato. A única coisa é que essa entrevista do Renato, essa frase que ele fez, poderia ter sido feita lá em BH. O assunto do Adriel vai ser discutido. Tá tudo bem. O presidente vai se manifestar. Mas ficou imperativo que o presidente faça isso. Eu acabei de receber uma informação de uma pessoa que até acho que tá vendo o programa, porque mandou. A primeira decisão foi, somente o presidente Guerra vai se manifestar sobre o caso. Ponto. Botando todas as hipóteses. E aí o presidente vai chamar uma coletiva e vai comunicar. Se rescindir o contrato do Adriel, eu só tenho uma coisa a dizer neste momento. Temos interesse. O presidente vai contemporizar. Ele já desautorizou quem tratou do assunto. Quem tratou do assunto até agora? Paulo Calefi e Renato. Ele já desaprovou a forma como o Grêmio conduziu isso. Frase. A tendência é aliviar a tensão. Foi essa a frase. É, vai contemporizar e o Adriel vai ficar à disposição do Renato no freezer, né? No freezer. Vai jogar numa extrema necessidade. Mas que tu adoraria que ele pegasse o Uber lá. Não, pegasse o Uber. Não, pegasse o carro de luxo dele pra ir pra Padre Cacique. Não, o Adriel tem que ficar lá no Grêmio. Tu adora essas coisas de mudança. Não, mas nesse caso ele fica no Grêmio, o Ferreirinha e o Ju. Fica junto o Pablo Breno, né? Fica o Pablo e também fica, né? É break agora, ô Pedro? Intervalo e o Davi está na live do YouTube. Fala com a gente. Chega mais aqui no intervalo dos donos da bola. Quanto tempo eu tenho, Pedro Oliveira? Conta pra mim. Conta pro teu véio. Nós somos 26 mil neste exato momento aqui na live do YouTube. Vai deixando teu like o Meneghete. Meneghete, ó. O recado do Daniel Alves, que não é aquele Daniel Alves, que é aquele que tá, né? Onde deveria estar. Meneghete, o Chapecói estava adiantado. Por que os defensores também estavam adiantados? É isso, né? É isso que precisa ser discutido. É por isso que eles estavam tão adiantados. O Grêmio muito afastado. É o recado do Daniel Alves. Valeu, Daniel. Um grande beijo pra ti. Marlon Ávila tá mandando um beijo pro JB. O Nicolas Cage dos Pampas também tá mandando a mensagem dele aqui. Uma corneta. Dávila, pergunta pro Baldasso. O Matheus Castamã está perguntando pro Baldasso. Está acontecendo? Será? Realmente está acontecendo? Fica o questionamento no ar. Saberemos no final de semana. O quê? Roberto. Roberto Zimmer. Volta, Ribeiro. Segunda-feira, hein? Segunda-feira. Ribeirinho. É a promessa do Departamento Médico da Band. Thiago Schuller. Dávila, como assim 0x0? Não vai mais na geral, diz o Thiago Schuller. Não irei no próximo jogo porque estará fechada, né? Estará fechada lá. Punição. Tem punição até o Grenal, velho. Vamos lembrar. O Grenal lá na arena não tem arquibancada norte, não. Punição pegou, solta. O Alvo tá mandando mensagem aqui. Alvo mesmo é o nome do cara. Kleber. Fala, Kleber. O Ribeiro tá de chinelinho? Tá de chinelinho. Chegou o inverno, né? Tá velho já. Tá pegando aquela história toda. Diogo Machado. Manda um salve. Tá salvado, Diogão. Maicon Dias. O CCD ontem foi um ator. Beijo. Bom final de semana.